Nilson Reis Feitosa desembarcou às três e meia da tarde pela porta dos fundos do avião. Ele foi trazido de Fortaleza pelo delegado Illim da Comissão Investigadora do Crime Organizado e pelo coordenador das promotorias criminais de Teresina, José Meton Filho. Oito policiais da SICO esperavam pelo acusado de matar a estudante Taline Telles no aeroporto de Teresina. Nilson Feitosa, que estava de camisa branca e calça verde, chegou algemado e foi direto para o Instituto de Medicina Legal para o exame de corpo de delito. O recambiamento de Nilson Reis Feitosa para Teresina faz parte de um acordo entre as promotorias criminais e o Judiciário do Estado do Ceará, onde ele responde pela prática de outros crimes. A justiça cearense autorizou a permanência de Nilson em Teresina por 30 dias para que ele responda às acusações de assassinato da estudante Taline Telles.